Pré-treino Raze, ou Raze, e o Whey de Brigadeiro da Grufo. Eu tô com os dois aqui, ó, tô aqui no meu carro, tá? Vou experimentar aqui os dois, esse daqui do sabor de tutti-frutti, tá? Isso daqui é de brigadeiro, ó, brigadeiro aqui aparecendo, meu querido. Tá aqui a minha cupiteleira, e vamos falar como toma esse e esse. Tô aqui pertinho da academia, qual toma antes, como consumir, tudo pra vocês. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, inscreve no canal, deixa aquele like hoje, meu querido, minha querida. Eu vou te ensinar como consumir esses dois suplementos. Tudo junto. Olá, gente, voltando, bem-vindo ao canal do Guartur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guartur Costa. Todos os reviews, suas novidades, sai pro meu Instagram, ou depois vem aqui no nosso canal no YouTube. E se você quiser comprar esse suplemento da Grufo, ó, o Whey da Grufo de brigadeiro, gente. Isso daqui é uma maravilha, olha, brigadeiro, tá? E o pré-treino raça da Grufo. Pra mim, são os dois sabores mais gostosos da Grufo, tá? Esse daqui é de tutti-frutti. Se você achar esse tutti-frutti na Grufo, meu querido, é bom demais. E esse pré-treino, ele tem tudo, ó. Vou passar aqui pra vocês, ó. Tem tudo, 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 ó. Vamos lá. Duas gramas de betalanina, mil de arginina pra dar um pump, ó. Esse daqui dá aquela disposição pump. Arginina pra dar um pump e disposição e recuperação muscular. Taurina pra aumentar o seu foco e disposição durante o treino. Tirozina, dá bem-estar isso daqui, ó. Melhor coisa pra dar um bem-estar. Essa tirosina dá a melhor disposição durante o treino também. E 150 miligramas de cafeína por dose, tá? Eu vou explicar como você consome. Como consome tanto iniciante como quem já é acostumado com pré-treino, tá? Já essa pegada aqui é muito boa. E esse daqui, ó, sabor de tutti-frutti. Ele vem 300 gramas, tá bom? Então tá aqui, ó, os ingredientes que eu acabei de falar pra você. Tudo direitinho, o tanto que é bonito. Aqui é a tabela nutricional que muita gente me pede, tá? Muito, muito bom mesmo. O Razer, o Razer da Growth. Muito top mesmo. E eu vou experimentar aqui agora ao vivo, tá? Muito bom mesmo. E vou mostrar um pouquinho do treino também. E esse Whey da Growth, ó. Você pode trazer pra academia? Pode, olha aqui, ó. Ele é bem lacrado, ó. Tem um flipzinho aqui, ó. Que lacra, tá? Então você pode levar pra qualquer lugar. Ou tem a coqueteira da Growth também que você pode levar, tá? Eu não tô utilizando essa coqueteira hoje porque eu gostaria... Eu tava querendo mostrar pra vocês aqui, ó. O pré-treino, tá? O pré-treino não. O Whey, tudo direitinho, tá? Eu consumo. E, ó, ele já vem 5,4 de BCA. 4,5 de glutamina. BCA, consultor muscular, definição corporal, mantém massa magra. Glutamina aumenta o sistema imunológico e também mantém a massa magra, tá? Muito bom mesmo, ó. Matéria-prima importada, selecionada, híbrido aminoácidos, alto teor de proteínas. Então, muito bom pra construção muscular, tá? E também nos músculos e ossos, tá? Tabela nutricional, muita gente me pede. Ô, a Growth é top, hein? Tabela nutricional. Olha o sódio, baixíssimo. Olha as gorduras, zerado, ó. 23 gramas de proteína, uma porção de 30, tá? Muita marca brasileira, na porção de 40 dá 30. Esse aqui não. Você gasta menos pó, então vai durar mais. Ele vai dar 23 gramas de proteína. E esse de sabor de brigadeiro, que era pra dar um carboidrato muito alto, só 4 gramas de carboidrato. Gente, é muito baixo. E um sódio baixíssimo também, tá? E tem o aminograma também, ó. O aminograma da Growth é incrível. O tamanho desse aminograma, gente. Olha, muito, muito bom mesmo, tá? Top demais da Growth. Matéria-prima da Growth, show de bola. Aqui, ó. Tudo certinho, BCAA. Olha, top 1 em vendas. Gente, online, tá? Premium Beach. Ó, site da Growth, top 1 em vendas. Fala nisso, se quiser comprar, www.gssuprememus.com.br Usa o cupom desconto Hugo Arthur, que tá aí na descrição, tá bom? Entra lá, gssuprememus.com.br E usa o nosso cupom desconto, beleza, gente? Ó, então eu vou experimentar agora o risco da Growth, tá? E vou fazer o treino, mostrar um pouco do meu treino pra vocês. Terminei o meu treino, vou voltar aqui no carro. Então fica até o finalzinho e tomar o Gui de Brigadeiro da Growth. Vou mostrar tudinho pra vocês. Então não perde nada, beleza, gente? Ó, tá aqui a minha coteleira. Vou abrir a minha coteleira. Você vai achar também no site da Growth, tá? Essa munhequeira aqui, ó, que eu tô utilizando, ó. Muita gente pergunta, ó. Tem no site da Growth e é muito boa. Muito boa mesmo, beleza? Ó, vem aqui, abre o Raze. Você abriu o Raze, ó. Pera aí que eu tô só com uma mão, gente. Olha isso aqui. Olha o ponto da mágina, tá? Olha, pessoas normais. Pessoas normais, eu já vou falar. Só um scoop dá, tá? Ó, só um scoopzinho desse daqui já dá 150 miligramas de cafeína. Então já dá todos aqueles produtos que eu te falei. Duas gramas de betalanina. Então já dá uma disposição muito boa, tá? Pra você que é iniciante, não tá acostumado com pré-treino, só um scoop dá. Você vem aqui, ó. Coloca só um scoop. Beleza? Eu que já sou bem, mas é bem acostumado com pré-treino, eu tô com suplementação mais de 20 anos, eu utilizo dois scoops. Pra mim é dois. Aí vai dar 200, 200 não, 300 miligramas de cafeína, tá? Fora que vai dobrar tudo também, tá? Vai dobrar. A betalanine vai pra 4 gramas, tá? A wargina vai pra 2 gramas, beleza? E muita gente pergunta, quanto diabo que eu coloco? Ó, vou mostrar pra vocês. No máximo, ó. Tá vendo a coquetelera inteira? No máximo, ó, lá embaixo, no máximo de 100 a 200 ml de água. Não passar de 200 ml de água, porque o pré-treino tem que ter uma rápida absorção. Ah, porque você não coloca direto na boca. Meu querido, esse pré-treino é tão gostoso, tão gostoso, você não precisa colocar direto na boca. Muita gente coloca direto na boca, porque o pré-treino às vezes é ruim. Esse não. Esse sabor aqui é muito, mas é muito bom mesmo, ó. Coloca aqui a tampinha. Tá, fechou. Vou mostrar pra vocês a diluição desse anjo aqui, ó. Pegou, tá? A coquetelera. Fecha direitinho, tá? E mexe. Gente, olha a cor desse trem. Ah, já diluiu 100%, ó. Tem nada aqui, ó. 100% diluído. Todinho, ó. Faltou nada. Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Beber, meu querido, porque eu experimento ao vivo, tá? Eu viro aqui, ó. Ao vivo. Bora lá. Bora experimentar esse anjo, meu querido. Vamos. Vamos experimentar esse anjo, que é muito bom. Muito bom. Tá aqui, tá? Ó. Parece o quinto de frutti, meu querido. É muito bom. É bom demais. Ó. Foi tudinho. Tudinho. Gente. Top. Muita gente pergunta, quanto tempo demora fazer efeito? Isso depende da pessoa, tá? Algumas pessoas, 10 minutinhos já tá fazendo efeito. Pra mim, esse pré-treino, em 10 minutinhos já tá fazendo efeito. Tá? É o prazo de eu fechar meu carro aqui e ir pra academia. Em 10 minutinhos já fez efeito, já tô indo tranquilo, fazer meu treino igual louco, meu querido. Nossa. Muito bom mesmo o Razida Growth. Show de bola. Vou deixar aqui no meu carro, tá? E mais tarde eu vou tomar, ó. Whey de brigadeiro, depois do treino. Como é? Que hora que você toma o Whey? Pós-treino é o melhor horário. Por que pós-treino? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Mas, basicamente, você treinou, se você for, tá querendo proteína na hora. Às vezes você não tem tempo de comer, pra fazer uma alimentação, uma refeição. O Whey pós-treino é uma ótima, tá? Então, faz isso que você vai ter ótimos resultados. Beleza, gente? Ah, muita gente falou pra mim no vídeo passado que eu mostrei o meu carro, tá? Eu comprei meu carro novo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó. Banquinho de caramelo. É uma Mercedinha, cara. É uma Mercedes linda. Olha isso aqui. Gente. Gente, olha isso aqui. É uma nave. Olha. Detalhes em caramelo. Gente, muito top. Mercedona mesmo. Top. Agora eu vou mostrar pra vocês por fora. Tá? Vou sair do carro aqui. Vou desligar ela. Vou desligar. É, eu tô gravando aqui no ar-condicionado, né, meu querido? Não dá pra gravar assim, sem no ar-condicionado, não. Senão eu morro aqui dentro, meu querido. Aí, só Jesus salva minha alma, né? Nossa. Só Jesus, ó. Munhequeira da Globo. É falando isso, se quiser comprar gsuplementos.com.br Uso cupom desconto. Hugo Arthur, peraí, deixa eu segurar isso aqui. Eu vou deixar minha carteira aqui no carro, né? Hugo, você não corta nada? Não, não corto nada, não. Você já viu meus vídeos? Eu não corto meus vídeos, tá? Vou pegar meu foninho de ouvido, tá? É, gosto de escutar uma musiquinha durante o treino. Sim, porque às vezes as pessoas estão conversando. Às vezes a música que tá tocando na academia é muito ruim, né? Aí não dá, não dá, não dá, não dá, né? Olha, música é um pré-treino quase, viu? Se escutar a música que você gosta, indiretamente você tá estimulando o seu treino também, tá? Vou aqui, abri e mostrar pra vocês a nave, meu querido. É, vou colocar aqui o meu fone, o pescoço. Ai, cacete. Esse fone daqui a pouco eu coloco. Meu Deus do céu, ruim demais pra colocar. Vou mostrar pra vocês a navexinha. Aqui, meu querido, tá um pouquinho suja. Rodalho 18, tá? Meu querido, top. Top, top, top. E agora vou pro meu treino, mostrar pra vocês um pouco do meu treino. E depois mostrar o Whey da Growth sabor de brigadeiro. Vocês vão gostar demais, beleza, gente? Vou falar o que eu tô achando, tudo direitinho, de iluição, tudo que vocês querem saber. Olá, gente, estou aqui na academia. Já cheguei, o pré-treino já tá batendo, tá? Uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês. O primeiro músculo pega sempre um pento leve, tá? No caso, 10 quilos, cada lado, meu caso. Aí eu pego até 40, às vezes 50. Faz uma repetição bem grande, de 15 a 20 repetições, pro pré-treino bater. Não só o pré-treino bater. O seu corpo também aquecer. Você tem que primeiro aquecer o seu músculo, pra depois estimular, pra depois começar a pegar pesado, tá? Aquece o seu músculo, irriga o músculo que você vai treinar durante o dia, no dia, pra depois você fazer pegar pesado, tá? Se pegar pesado já de início, pode lesionar. Muito cuidado, fica essa dica. E o pré-treino também, se você fizer várias repetições, o primeiro, cara, bate que é uma beleza. Fica essa dica, faz isso, vai ser top demais. Agora eu vou fazer treino de peito hoje e tríceps. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Outra dica que eu faço pra vocês. Eu tô fazendo aqui, ó. O meu supino encrenado, tá? No stick. Por que no stick? Livre. O meu ombro é ferrado. Se você tem um ombro ferrado, o stick é mais seguro. Por quê? Já tem equilíbrio, você não fica equilibrado, não vai forçar muito o ombro. Outra, você tem trava de segurança. Passa bem aqui, ó, nesse carro aqui, ó. Mostra pra vocês. Eu coloquei minha trava de segurança aqui, tá? Pra não descer abaixo de 90 graus, tá? Muita gente, quando desce abaixo de 90 graus, pode romper, tá? Então, uma outra segurança. Pode descer um pouquinho, tá? Não exagere muito. Se você tá com o músculo fatigado, não tá sentindo bem, faz isso aí. Até 90 graus, descer um pouquinho, no máximo, pode fazer. Faz a trava de segurança, você tem esse problema, o valor de ombro, beleza? Quer fazer um treino mais, esticar mais o músculo, toma muito cuidado. A maioria das lesões são as baixas de 90 graus, tá? Então, tomando cuidado. Quer evitar lesão? Dessa forma seria a melhor. Beleza, gente? Aqui, ó, já aumentei a carinha, tá? Já coloquei 20, depois vai ser 30, 40 e quem sabe hoje, vai não, vai ser 50. Beleza? Tamo junto aqui a seguir. E pra 90 graus, aqui as travas de segurança, a abertura sempre tem uma medição aqui certinha. Beleza? Puxa. E puxa até 90 graus. E não aumenta, solta, volta, ó. E não aumenta, volta. E não aumenta, volta. Não precisa bater no peito, ó. Fazer isso aqui. E se é teu peito, volta, adesão, tá? 90 graus, volta. 90, volta. Vai desse jeito. Não piso. Beleza, gente? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma mão está gravando e a outra está indo. Está vendo? Crack. Escutou o crack. Olha aí. Fechando. Está bom? Essa até aqui fechou. Eu vou abrir de novo. Vou fechar tudo. Porque senão vai ser difícil demais para abrir, meu querido. Ele fecha mesmo. Ele veda bem vedado mesmo. Então, pode ficar despreocupado. A Groove fez isso daqui. Antigamente não tinha. Agora está com isso daqui. Com esse flipzinho para fechar. Beleza? Está aqui minha coqueteleira. Está no máximo 300ml de água. Como é que eu sei que é 300ml de água, Hugo? Olha. Ele é de 600ml esse daqui. Então, a metade aqui. 300ml. Beleza? A maioria dessas coqueteleiras são de 600ml. Então, você coloca até a metade que vai dar certo. Beleza, gente? Ó. Vamos lá. Pegar aqui, ó. O izin da Groove. Mostra para vocês. Ó. Um scoop desse. Muita gente pergunta. Quanto que é um scoop desse? É 10 gramas. Olha o granulado aqui, ó. Está vendo? Um granuladinho, ó. Um. Dois granuladinhos. Tem outro aqui. E tem granulado nele. Esses granuladinhos aqui. Tem nele, tá? Você vai e coloca um scoop. Tá? Cada scoop desse é 10 gramas. Beleza? Dois. Tá? Dois. E três scoops. Beleza? Três scoops. Não coloca muito cheio, não. Aí que vai passar das 10 gramas, tá? O meu está passando as 10 gramas, tá bom? Deve estar dando aqui quase umas 35 os três. Beleza? Vamos lá. Colocou direitinho. Vou mostrar para vocês, ó. Três dosadores, que são esses dosadores que vêm lá dentro daí. Vem o dosador lá dentro, tá? Se você não achar, pega uma colher e procura, tá? Tá aqui, ó. Três dosadores, três ou três colheres de sopa, tá? Três dosadores, três colheres de sopa dá as 30 gramas. Que vai te fornecer as 23 gramas de proteína e só 4 gramas de carboidrato e um sódio baixíssimo. Para um sabor de brigadeiro, eu acredito que seja o menor sódio nesse sabor, beleza? E é muito gostoso. Para mim, é um dos osadores mais gostosos da Growth. E esse de brigadeiros. Acertaram demais. Aí você vem e pega, ó. A coqueteleira. Fecha. Só toco na mão, meu querido, meu querido. Essa coqueteleira você acha lá no site da Growth também, tá? Raze e o E da Growth. Qual que é o site? Gsuplements.com.br Usa o cupom desconto Hugo Arthur. Growth é somente no site da Growth. Você comprar em Marketplace, meu querido, se lada, pode vir falsificado, tá? Podem trocar o produto lá dentro. Pode vir falsificado. Pode tomar cuidado mesmo que, meu querido, se ladaça mesmo, beleza? Então vem aqui, ó. Fechou. Ó, fechou direitinho. Pronto. Trava aí. Travou tudo. Travou só com a mão é difícil, meu querido. Ó. Se fecha, deixa fechadinho. E agora o quê? Mexer, ó. Vou mostrar pra vocês a solução. O tanto de dois, cinco cento. Mexer. Ó. Continuí. Aqui, ó. Cem por cento. Aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. Ó, os granuladinhos, meu querido. Você pensa que não tem, ó. Ó, os granuladinhos aqui, ó. Olha. Olha os granuladinhos, olha. É, tem granulado, tem sim senhor, meu querido. Eles ficam aqui no fundo, ó. E como é mais pesado, aí você vê isso aqui, ó. Já tá começando a cair. Tá vendo lá os granuladinhos, ó. Caindo. Tá lá no meio. Tem aqui no meio. Mas tá caindo aqui, que é onde você vê mais. Então, vem os granuladinhos. Esse de brigadeiro. Vamos ler ali. Agora, é aquela melhor parte. Ou pra alguns, a pior parte. Mas pra mim, é maravilhosa. Né? O Whey da Growth diluiu 100%. Você viu? Né? Viu os granuladinhos. Agora, ó. Experimentar. Tá, vamo lá. Hum. Meu querido. É gostoso demais. Entra no site da Growth CV Brigadeiro lá. Pega. Pega. Eu vou dar uma dica, ó. O brigadeiro, não é aquele brigadeiro muito doce, não. Muita gente pensa. Ai, eu quero aquele doce demais. Ele não é muito doce, tá? Não é muito doce. Ele é mais ou menos, ele é um pouco, que tá entre doce e um pouco neutro, tá? Então, não é enjoativo. Pode comprar que não é enjoativo. Eu gostei tanto dele, porque não é enjoativo. Eu não sou doceiro. Minha mulher é doceira, tá? Tem um vídeo da gente experimentando vários sabores do Whey da Growth aqui. Dá uma olhadinha nesses vídeos, que tá muito bom. E tem um vídeo dos 7 melhores do Whey da Growth. Sabores do Whey da Growth aqui no canal. Assiste esse vídeo, que são os melhores sabores, tá? Então, vai na Quesdaki, é certeza. É batata, tá? E o de brigadeiro tá entre eles. Beleza? Então, é neutro. Tem o granuladinho? Sim. Só que o granuladinho, ele fica, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele fica mais no finalzinho, tá? Ele fica mais no finalzinho. Ele não fica no início, não. Fica no finalzinho. Então, quando você termina de tomar esse Whey, você morde o granuladinho. Você morde assim, ó. Aí dá aquele gostinho de quero mais, meu querido, ó. Hum. É gostoso demais. Quanto mais gelada for a água, mais gostoso fica. Esse tá geladinho. Peguei já a água gelada lá. Sempre com a água gelada, meu querido, minha querida. Água quente, só Jesus pra salvar sua alma, tá? Vamos lá. Hum. Agora o finalzinho. O finalzinho, você toma cuidado. Como ele tem o granulado, você pode dar uma engasgadinha. Toma cuidado. Bebe mais com cuidado no finalzinho. Hum. Hum. Mordei um granuladinho, meu querido. Hum. Eu tô com o bigode. Hum. Tem bom demais. Ó, acabou. Acabou. Ainda tem um granuladinho aqui, ó, aparecendo. Você está aparecendo aí, tá? Top demais. Diluiu 100%. Lui da Growth é top. Ah, muita gente fala. Ah, eu quero tomar só um scoop. Só um scoop. Quantos de água? 100 ml. Cada scoop que você colocar, você coloca em média 100 ml. Beleza? Um scoop, 100. Dois scoop, 200 ml. Três scoop, 300 ml. 300 ml aguenta até quatro scoop. Beleza? Então, se você tomou quatro scoop, quer aumentar a carga de proteína, 300 ml de boa. Ah, cinco scoop, vai dar? Pode dar. Talvez tenha necessidade de você colocar umas 350, 400 ml. Beleza? Então, isso vai de cada um. Tem gente que toma cinco scoop no pós-treino. Precisa de uma alta carga de proteína. Precisa de um ponto de 40 gramas de proteína no pós-treino. Né? Bodybuilders. Então, por exemplo, tem que aumentar um pouquinho de água, prejudicar 100%. Beleza? Mais a base, 300 ml, três scoop, bom demais. 300 ml, três scoop em 200 ml também dá. Entre 200 e 300, fica muito top, fica muito gostoso. Beleza, gente? Pra quem... Ah, e se quiser comprar, blablabla.g.suprememens.com. Usa o cupom descontoguarturo pra você ter um descontão. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixa aqui o like. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal Guarturi. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.